Estamos aqui já no Palácio do Governo Aqui é o Tribunal de Justiça de Pernambuco Nosso motorista aqui já conduz-vão em frente, tá? Dá pra entrar lá na frente Depois daquela porta, deixa eu lembrar Aqui é a Rua do Imperador Vamos embora E Danilo aí na hora, o Danilo aí, ó Já está aqui Isso, nós vamos pegar ali à direita, viu? Aí você sempre vai ter que abrir pro lado de cá, né? Pra poder entrar ali Se você tiver nessa costa à direita, você não vai entrar nunca Aquela caminhonete vermelha feia ali, ó Isso Reduziu a marcha, foi? Desse jeito, bruton Com... Vai simbola que tá aberto Abra mesmo, vai freando, vai freando, vai freando É, não, vai entrar aqui, ó Vai simbola, ó Mesmo aí Olha, sempre o espelho pra ver, entendeu? Acompanhando ele Mano em frente agora Você viu o tranque de ali, né? Tem que evitar isso, tá certo? Só acontecendo que você soltou embreagem duas vezes Tá? Nunca solta embreagem O segredo do carro é a embreagem Vai parar Isso é um visual lindo aqui, rapaz Olha só Ei, essa visão aqui é uma visão muito bonita O cara que trabalha dirigindo, hein? Com uma visão dessa, Danilo É Ai, gente, isso aí virado aí, ó E nós aqui, fazendo essa cobertura aqui Mostrando pra você Danilo, agora tá começando a labuta É a labuta Sentindo como é A realidade aí do... Da profissão Só aqui na... Na faculdade Do SOS Dirigir É a faculdade oficial Do motorista profissional Chega a rima Faculdade oficial Do motorista profissional Rimou, rimou É uma visão massa Pra quem não conhece o Recife, ó É isso aqui, ó Essas pontes Que ponta é essa? Tá vendo o nome dela? Ponte... Tem o nome da ponte ali Não dá pra enxergar aqui Mas é uma das pontes bonitas aqui, ó Ali é Essa aqui é do Galo ou não é? Aqui também passa o Galo O Galo é a outra É a outra, é a outra, é É mais na frente dos Correios A ponte do Galo da madrugada Abriu já Vamos embora Vamos lá, acelera Atola Isso Olha só que lindo Vamos botar o nosso capitão aqui O capitão Isso aqui, ó É o nosso Centro de qualidade